Olha lá Bebê, fale um beijo Eu tava tomando banho aqui esses dias Tava tomando banho aqui esses dias Aí quando eu baixei a calça assim A minha esposa Viu aquele troço Aí viu o rapaz Saiu o que eu mandava Olha lá ela Rapaz, quando ela Viu o meu negócio Saiu o que saiu estourando A boca do balona pra cima Meu Deus do céu Ficou com medo Ficou com medo Tô falando pra você Ela ali Olha ela lá Quando um dia Rapaz, quando ela viu Aqui e aqui Saiu o que saiu desesperado Nunca viu Nunca viu pelado A idosa de 60 anos nunca viu seu marido pelado Sacanagem Olha lá 66 anos ela falou lá 56 56 anos Nunca viu eu pelado Aí tu falou pra você Aí tu falou pra você A mulher viu uma donzelona mesmo Mulher donzelona Tchau Tchau